Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou pegar a spec 100 barra 100 na coleta de madeira T4. Estou com 99 barra 100, falta pouquinho para o 100 aqui, né? Eu poderia usar os pontos agora e já virar 100 barra 100, mas eu quero pegar o 100 barra 100 coletando aqui com vocês, ok? Quem acompanha o canal sabe que eu tenho 100 barra 100 na coleta de madeira T5 e tenho um pouco de spec na T6. Na T7 e na T8 eu quase não tenho spec ainda, tá? Bom, vamos coletar na rede para dar mais emoção neste vídeo. Estou com 7 de 1 milhão 829 mil, espero não tomar um gank. Vamos lá? Vamos coletar aqui as madeiras T4. Estou com 91%. Como eu estou com 7 T8 e machado T8, tudo certinho, eu vou pegar o 100 barra 100 bem rápido aqui, tá? O 7 influencia na coleta no caso, né? Eu coleto mais que o normal quando eu estou vestido T8 aqui. Vamos lá. Aproveitar e pegar uns T5 também, né? Tem só 7 PK no mapa, tá tranquilo. Esta montaria aqui já me salvou várias vezes. Depois que eu comecei a usar ela, não consegui mais parar. Hoje que eu quero T4, tá cheio de T5, né? Mas tudo bem. Vamos coletando aqui. Não vou pegar pedra para ir mais rápido aqui com o 100 barra 100 da madeira T4. 6 PK no mapa. Eu sempre vou acompanhando. Essa montaria é legal você não tomar dano de nenhum mob do mapa, tá? Porque o cooldown da passiva dessa montaria é um minuto. Se você ficar tomando dano do mob do mapa, quando os PKs, caso venham atrás de você e te acertem para te travar e te desmontar, você não vai ter a passiva. Então, quando usar esta montaria, evite ao máximo tomar dano dos mobs do mapa, tá? É, hoje está meio fraco de madeira T4. Aqui geralmente tem sobrando, mas alguém passou aqui coletando tudo, ó. Caramba! Ó, tem T6 pelo menos. Eu prefiro T6. Vamos coletando tudo aqui. Alguém limpou tudo aqui já, hein? Coletor acordou cedo. Deixa eu ir para o outro lado aqui e ver se eu acho mais T4 aqui. Espera aí. Aqui deve ter mais, quer ver? Apesar que as coletas aqui estão bem vazias, viu? Tudo 1 barra 5. Só algumas T4 que estão cheias, né? Aqui é uma T4. Eu poderia fazer isto na amarela, mas qual a emoção, na verdade? Muito mais legal coletar com 13 PKs no mapa, né? Com um set de quase 2 milhões. Muito mais divertido. Eu não sei se vocês estão ouvindo aí no vídeo, mas já é o terceiro helicóptero avião que passa. Fazendo muito barulho aqui. Só porque eu estou gravando o vídeo. Impressionante. Opa! Tem umas T4 aqui. Olha como é rápido. Está vendo? Eu mal coletei T4, já estou com 93% da última spec, hein? É bem rápido. É porque também tem vezes que eu estou coletando T4 que eu coleto numa tacada só sete madeiras T4, né? Troncos. Mas eu confesso que era para ter mais madeira T4 aqui sobrando, viu? Os PKs devem estar aqui ou estão matando os PKs ali, ó. Vocês viram a caveirinha ali embaixo? É melhor ficar esperto. Mas eu acho que não. Tem uma Zerg lá embaixo, ali na Hellgate, ó. Deve ser todos os PKs ali, porque a área da Hellgate é... Como é que fala? Você vira PK quando entra lá, né? Aí aumenta no mapa. Ó, agora tem menos, ó. Está vendo? Ou os PKs atravessaram o mapa, ou eles saíram da área da Hellgate. Da HG, né? Coletar é isso. Aí acompanhando o mapa que você está, fica esperto. Eu já vacilei aqui, tomei dano do mob, já perdi minha passiva. Ó, ela está voltando aqui, ó. Falta... É um minuto também, né? Nada demais. Ó, 94% para pegar o 100 barra 100. Vamos pegar aqui. Opa! Aqui tem umas T4. Aquilo lá é pedra? Não, é madeira. Deixa eu desviar do porco aqui. Beleza. Ué, cadê as madeiras T4 desse mapa, gente? Ninguém coleta T4 aqui, quase? Ah, Cooper, por que você não usa o Machado T8 Valoniano? Eu até tenho um no banco aqui, mas, sinceramente, ele custa quase 2 milhões, né? 1 milhão e pouco. E ele aumenta muito o custo do meu equipamento. Vou pegar essa pedra aqui, vai. Ele aumenta muito o custo do meu equipamento. Caso eu tome um gank, em vez de perder 1 milhão e 800, eu vou perder, tipo, 3 milhões, 3 milhões e meio. Para coletar um pouco mais. Mas é muito pouco a diferença, tá? Como eu já tenho muito spec na coleta, e estou vestido com equipamento T8, eu já coleto muito quando eu coleto. Praticamente o máximo que dá para coletar, dependendo do que eu estiver coletando. Então, eu fiz umas contas, eu vi que não compensa usar o Avalonino neste caso, tá? É uma questão de proteção. Se você... É tipo assim, se eu tomar um gank, eu vou perder 3 milhões, 4 milhões. Assim, do jeito que eu estou, eu perco 1 milhão e meio, 2 milhões. É uma diferença boa, ainda mais para quem coleta. Por mais que a gente tenha spec, e consiga fazer uma prata legal, não dá para ficar perdendo 1 milhão, né? A mais, ou 2 milhões a mais. Não sei se vocês entenderam. Pela conta que eu fiz, não compensou. Não aumenta tanto a velocidade da coleta assim, a ponto de valer 2 milhões. Pelo menos aqui, tá? Talvez se eu tivesse no mapa T8, a coisa seria diferente. Mas o máximo que eu consigo neste mapa aqui, por exemplo, que é um dos mapas que eu coleto, que eu coleto em vários, é... Talvez se fizesse tanta diferença assim para mim neste mapa, tudo bem, mas não faz tanta. Porque o máximo aqui é T6, né? Não que seja ruim, T6 tá bom. Dá um dinheiro legal já. Não posso reclamar não. Coleto bem rápido. Às vezes está lotado de T6 sobrando aqui. É que só porque eu estou gravando, a gente tem um pouco de azar, né? É o azar da gravação do vídeo, sabe? Por exemplo, madeira T4 tem sempre sobrando. Era para estar 100 barra 100 já. Mas não, só porque eu estou gravando, tem que demorar um pouquinho mais. Mas como a galera aqui do canal fala que gosta de vídeos mais longos, então beleza, a gente vai conversando aqui. Não tem problema também. Tá 96 já. Se eu achar algumas T4 aqui, eu já resolvo o problema aqui. Quer ver, ó? Uma T4.2 tão bonita ali, alguém já pegou. Beleza? Aqui, opa, aqui parece que tem mais. Vamos aproveitar. Eu estou perto da Hellgate aqui, eu preciso ficar esperto. Aqui é uma área perigosa. Apesar que só tem 3 PK, né? Ah, sai morcego! Ah, mano, fala... Olha isso! Não consigo nem montar, cara. Ah, que raiva! Ainda perdi minha passiva. Isso me irrita muito, viu? Não tem nada aqui. Geralmente eu sempre olho os corpos no chão. Ai, meu Deus, não dá para não pegar isso aqui não. Olha isso. Pedra T6 está muito valorizada. Não dá para deixar para trás não, galera. Cada pedrinha dessa aqui é mais de mil. Eu nem sei se está mil e quinhentos, mil e duzentos. Eu sei que dá um dinheiro bom, viu? Para a gente que vive de coleta de novo aqui agora, não dá para deixar para trás pedra T6. Nem a T5 eu costumo deixar para trás, mas como eu estou gravando aqui para fazer o 100 barra 100 na madeira, e para o vídeo não ficar muito longo, eu estou deixando a pedra T5 para trás, tá? Mas geralmente eu pego a pedra T5 também. Eu gosto. Tem bastante sobrando no mapa e dá um valor bom. Olha, mais pedra T6. Não dá para deixar para trás. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Nossa! Quase cheia! Olha, vamos ver o valor aqui. Olha como aumenta. Olha isso, ó. Caramba! Está cara a pedra, hein? Dá um dinheiro bom, gente. Ah, Cooper, você voltou a coletar? Parou de fazer DG? É, eu dei uma enjoada, na verdade, de fazer DG, tá? Aí eu voltei com a coleta. Estou gostando. Está divertido. E coleta, por mais que exija um pouco de concentração, não exige muita concentração, que nem uma DG, por exemplo. Que você usa o mouse e o teclado. Para coletar, você só usa o mouse, praticamente. Salvo raras exceções, ou se você for coletar pelego, né? Opa, T4, caramba, meu. Achei que não tinha mais no mapa. Então coleta... Quando você está enjoado de fazer uma coisa, vai coletar um pouquinho que você descansa. Apesar que eu fiz uma prata boa esses dias, viu? Só coletando, gente. Aqui é uma zona perigosa. Eu não consigo ver se tem PK aqui, tá vendo? Mas eu não consigo deixar um T6 para lá. Sabe como é que é, né? Quem é coletor entende. Aqui perto de entrada de portal... Perto de entrada, quer dizer, né? Aqui não tem portal, né? Bom, é um portal essa entrada, né? Se a gente for ver mesmo. É uma madeira T6. Madeira não, pedra T6. Beleza. Gente, cadê as madeiras T4 desse mapa? Sai, porco. 98%. Falta só 2%. Vambora. Se eu tivesse na amarela, eu já tinha pego esse 100 barra 100. Mas aí não teria graça. Qual seria a verdadeira emoção, né? Olha, eu vou pegar 99 agora, eu acho. Não, ainda não. Mas aqui parece que está cheio de madeira T4. Os coletor não vieram até aqui. Cadê as madeiras T4 desse mapa, gente? Quando eu quero T6, não tem nenhuma. Hoje está cheio. Olha, encantado. Que beleza. Vamos lá. Até achar T4. Bora. Ah, meu Deus. Mais uma T6. Eu não acredito nisso. Vamos lá. Essa aqui não dá para deixar para trás, né? Tem que pegar. Eu não ando trazendo... Ai, tomei dano. Agora se o PK vier para cima de mim, eu morro. E perco minha montaria maravilhosa. 99%. Falta pouco. Aqui não tem porco, não, né? Tem, mas eu vou ter que pegar mesmo assim. Pega logo. Beleza, deu tempo. A passiva já está voltando aqui. Eu vou coletando de olho na passiva. Eu tenho que sempre estar com essa passiva ativada, caso os PK venham para cima de mim. Mas falta pouco aqui, acredito que já vou resolver agora. Quer ver? Só achar uma madeira T4 aqui perdida. Tá estranho. Tem 12 PK, aí volta para 6, aí tem 5, aí volta para 10. Eu não sei se eles estão na Hellgate, se eles estão entrando e saindo do mapa e brigando. Aqui quem calha é briga o tempo inteiro, né? É PK contra... Não PK o tempo todo. De vez em quando a galera da guilda brinca aqui. A gente vai caçar PK, ou vira PK. É legal. Opa, vou virar agora, ó. 100 barra 100. Quer ver? Ha! 100 barra 100 na coleta de madeira T4. Deixa eu pegar mais uma aqui, vai. Beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que da hora. Não, essa aqui, pô. Olha que da hora. 100 barra 100. Certo, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir. Valeu, galera. Muito obrigado. E vou continuar coletando aqui. Fui. Tchau.